a carina vamos colocar o casaco como não vem cá vem cá olha que não pode brigar com o pai não vou para frente agora o pai o pai não vai deixar você mais vingar olhar o tarot nenhum momento eu deixei cinco minutos para você temos que ir para a creche vamos colocar o casaco precisou da mãe né para botar o casaco a mãe você põe né ela só respeita a mãe não respeita o pai gente que eu posso chega no like está começando mais um vídeo bem que essa sujeira aí que comeu né vamos lá mostrar é os nomes das suas bonecas lembra que eu falei no vídeo que eu ia mostrar as bonecas todas as bonecas da carina tem nome nós vamos mostrar o nome de cada uma vamos carinha vamos pegar as bonecas aqui tá bom vamos pegar essa essa daí vem cá vem a gente vai acender a luz aqui vem cá vem vamos colocar elas aqui coloca aqui elas dá o pai vai vai dando quem que é essa daqui essa é quem Maria né Maria e essa 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 é a cabeluda a Cláudia cadê Cláudia não sabe da Cláudia cadê Cláudia tem que procurar Cláudia vai pegar vamos lá vamos achar Cláudia vamos achar Cláudia cadê Cláudia cadê acho que não tá tá aqui Carina aqui vem aqui essa é a Cláudia pronto vamos colocar aqui vem cá opa vamos colocar aqui vai vai colocar aqui pronto pronto essa é a Cláudia Cláudia cabeluda Maria e Xande e essa mas essa aí nós não botamos nome nela não qual que é essa daí a Natália essa daqui não tem nome não que essa daqui vem cá não é essa que chucha então tem que dar o nome é Eloy qual o nome dessa sem nome pronto essa é sem nome sem nome cadê a Nancy essa é a Nancy Nancy ó essa é a Nancy né Karina nem sim tem a Ana essa é a Ana é Ana tem mais aí Karina mas olha aí não esses nesse seu início não tem a esse é a Natália quando era solteira você quer a Natália solteira Natália solteira Natália solteira e temos a Natália casada aqui aqui isso é Natália casada é um Natália solteira Natália casada né mostrar Natália a Natália tem até você aqui Natália essa daqui é você solteira e essa que é você casada né concorda vai ela tá te chamando boa amor coloca aqui coloca aqui a Natália solteira Natália casada exatamente e esse aí você não é boneca né bebê mas vamos colocar ele aqui também vamos pronto aqui e esse aqui e mais só a esse o cangouro esse também vamos colocar aqui pega mais alguma pega pega mais cadê mais cadê mais pega mais pega mais vamos lá vamos lá vamos lá tem mais algum tem não cadê 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 tem a Karina tem duas Karina né olha aqui Karina vamos levar Karina essa Karina tá E aí Karina cadê outra Karina e outra Karina tem duas Karina vai pegar mais vai vamos pegar mais pega mais pega mais pega mais pega mais pega 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 e agora e a tem essa daí a Barbie morena né não é Barbie morena não tio vamos colocar Barbie morena aqui e esse a essa é a chinoka ucraniana eu falo chinoka ucraniana porque foi a baba que mandou da outra vez só que ela veio da Ucrânia mas ela é mesmo da China entendeu aí é China ucraniana bota para dormir bota no Luli 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 bota no Luli Luli coloca aqui perto da Ana aqui coloca assim cadê pega mais lá pega que é isso Xande você tá vendo que eu tô gravando um vídeo sério é mais vamos colocar aqui que sim é E aí é Xande cadê mais algum cadê mais traz 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 cuidado hein eita vamos traz aqui que não vou colocar aqui tem nome esses daí esse aqui não tem nome né mas a Karina gosta dele coloca lá é Luli Luli aqui e esse vamos colocar aqui pronto por enquanto que tem nome é Maria Maria a Karina mais gosta é a Maria é que a Karina mais gosta Vladimir se você tiver vendo o vídeo Parabéns você acertou esse é a Karina mais gosta foi o tira Karina que deu ele comprou lá no e tipo quando ele falou ah vou levar para cara não leva não vale a pena Karina tem tantos brinquedos ela não vai ligar e ele mesmo assim comprou e a boneca Karina mais gosta é a Maria tanto que o cabelo como é que já tá todo bagunçado tinha duas tranças depois tem que arrumar as tranças dela tem a cabeluda a um choque cadê o choque esse é o choque 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 aqui vai te pegar fica aí choque o choque é esquisitão eu preciso ver como é que ele é tudo aberto olha tá vendo esse choque por acaso eu achei ele aí trouxe para casa e esse é o Ted né o Ted Ted deixa a Ana aí deixa senão ela vai começar a falar sozinha sabe que ela fala né tá desligado o sensor a Karina quer que liga o sensor dela deixa que o pai vai ligar que atrás aqui ó tem bem aqui um botãozinho aqui ó olá como está Olá Olá meu Deus meu meu ela mexe a boca tu é sinistra vou fazer cosquinha deixa o Ted aqui pega mais Karina cadê mais brinquedo não Ted não tem de pai dá o pai aqui cadê mais cadê mais traga mais traga mais cala tiana tá falando sozinha esse é o perna longa traga o perna longa vamos colocar aqui ai vamos colocar aqui coloca olha tá mexendo sozinha tá falando sozinha põe lá põe aqui saúde tá mexendo sozinha você viu vai lá tem medo de quem eu que tenho medo de você está carinha traz mais traz filha traga esse também foi seu ti que trouxe essa também não tem nome não né opa não cai caiu levanta é assim mesmo draga dá o pé esse aqui também não tem nome esse também foi o vladimir que deu então como não tem nome vamos chamar de vladimir não tem vladimir vladimir usando rosa fica aí carinha tem mais o que mais o que tá tem essa também né essa quem que é essa daí essa é a vovó né paga vovó que essa é vovó que foi a senhora lá de baixo que deu nós fala que a terceira vó da carina foi ela que deu então também é a vovó fica vovó aí o ana eu vou te desligar você que chega de falar sozinha tá invadindo o vídeo pronto tá ligado agora não fala mais quietinha tem mais carinha tem mais ou mais não dá e esse só o sapato e sapato aqui é da cabeluda nessa aqui fala cabeluda que mano o cabelo dela eu vou soltar aqui para vocês verem olha isso ó ó ó ó a cabeleira atrás por isso que eu falo cabeluda o sapato aí vou botar sapato nessa daqui olha caiu carinho não cabe aí é da cabeluda e sapato tá bem não é daí não acho que nem cabe será que cabe vamos testar cabe não bebê tem um pé do cobre cabe cabelo coube olha olha que ficou top mas não e essa daqui quem é isso aqui é o xande não tchauzinho não gostou não na reflexão karina já tá aí dá tchau aqui dá dá tchau toma mamãe casada e mamãe solteira dá tchau dá bota a mãozinha aqui bota a mãozinha bota a mãozinha